TRIÊNDULO CIRCOLO CIRCOLO RETÂNGULO 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 SEMICIRCULO 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 QUADRADO Quadrado! Quadrado! Retângulo! 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 Quadrado! Quadrado! Círculo! Triângulo! 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 Retângulo! Retângulo! Quadrado! 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 Quadrado, quadrado! Semicírculo, semicírculo! Semicírculo, semicírculo! Círculo, círculo! Semi-círculo 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 Lasango Lasango Círculo 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 Oval 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 Quadrado 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 Círculo 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 Quadrado Círculo 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 Guzango! Quadrado! Quadrado! Oval! 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 Retângulo, retângulo, retângulo Estrela, estrela, estrela Estrela, estrela, estrela Oh wow, oh wow, oh wow Semicircolo, semicircolo, semicircolo Semicircolo, semicircolo Semicircolo, semicircolo Triângulo, triângulo, triângulo Triângulo, triângulo Triângulo, triângulo Estrela, estrela, estrela 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 Semicírculo 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 Srigry Petangulô Petangulô Que tanvalo! Oh vau! Oh vau! Oh vau! Oh vau! Ok! Semicírculo! 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 Quadrado! 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 Lazando Coração 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 Triângulo 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 TREAMBULO SEMICÍRCULO 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 QUADRADO 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 Quadrado! Losanho! 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 Coração! 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 TRIÊNDULO TRIÊNDULO CIRCULO RETÊNGULO RETÊNGULO SEMICIRCULO SEMICIRCULO QUADRADO 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 RETÂNGULO RETÊNGULO RETÊNGULO QUADRADO CIRCULO CIRCULO RETÊNGULO Triângulo 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 Ritângulo Ritângulo Quadrado 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 Semicírculo 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 Círculo 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 C healthy oh SEMICIRCULO SEMICIRCULO LASANDO CIRCULO 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 OVAL OVAL QUADRADO 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 CIRCULO 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 SEMICIRCULO Semicírculo, semicírculo Quadrado, quadrado Losango, losango Losango, losango Losango, losango Quadrado, quadrado Oval, oval Oval, oval Oval